Mas eu começo com a Camila Rodrigues que vai trazer a informação de uma operação da polícia em que dois homens, inclusive um deles menor de idade, é isso? Eles foram presos, um preso e um apreendido por causa de uma agressão a torcedores. Mais um capítulo, uma outra etapa de uma operação que foi criada para combater essa briga entre torcidas aqui no estado, aqui em Goiás. Na verdade, Camila, a informação é de que um adulto e um menor agrediram uma pessoa dentro de um ônibus. É isso? Bom dia para você. Oi, Luários. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Para o nosso telespectador lembrar desse caso, foi em fevereiro, logo depois da partida entre Vila Nova e Grêmio Nápoles. Oito pessoas montaram uma emboscada aí num ônibus do transporte coletivo e acabaram agredindo as pessoas dentro do ônibus. E o menor, o menor que acabou sendo apreendido, ele não é menor mais, acabou de completar 18 anos, mas ele foi apreendido porque ele fez um disparo de arma de fogo que atingiu de raspão a cabeça de um desses torcedores do Vila Nova que estava dentro do ônibus. Agora essa é a segunda fase da operação, esse menor foi apreendido, um maior foi preso e agora a polícia então consegue concluir esse inquérito. Essas oito pessoas envolvidas nessa emboscada agora estão presas, viu? E o menor, apreendido. Vou conversar com o Samuel Moura, que é o delegado que está à frente dessas investigações, para a gente entender um pouquinho de como é que foi a apuração desses fatos. Delegado, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Vamos explicar um pouquinho, relembrar esse caso, né? Foi em fevereiro, logo depois dessa partida, e eles chegaram de carro. A gente tem até as imagens, viu, Oloares, que mostram o exato momento dessa emboscada. A intenção deles era agredir esse grupo de torcedores que estavam dentro do ônibus do transporte coletivo, junto com outras pessoas que não tinham nada a ver com tudo isso, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, isso. As investigações apontaram que esses indivíduos, de forma antecedente, criaram um grupo de WhatsApp, começaram a falar entre si, tiveram essa intenção de fazer realmente essa emboscada, utilizaram dois veículos automotores, pararam o ônibus, utilizaram disparo de arma de fogo em direção a todos os passageiros, acabaram acertando um de raspão, então eles tinham a intenção de realmente fazer diversas violências. Ingressaram no ônibus e bateram em vários indivíduos. Na primeira fase, a gente conseguiu prender seis integrantes do grupo, com a prisão deles, a apreensão do celular, a gente conseguiu identificar o menor, que foi o responsável pelo disparo de arma de fogo, e prender hoje mais um indivíduo que estava no meio. Agora, essas pessoas que montaram essa emboscada pertencem a uma das torcidas organizadas do Goiás. A intenção deles era justamente aumentar essa rixa. O que eles falam, assim, em depoimento pro senhor? É, hoje foi até um pouco interessante. Quando a gente foi ouvir um dos presos, eu até perguntei por que a maioria das ocorrências que a gente tem hoje são indivíduos ligados à Força Jovem. Inclusive, esses indivíduos eram ligados à Força Jovem do setor Parque Oeste. Ele me explicou que ele acha errado a torcida do Villanova vir na delegacia aqui e fazer ocorrência. Ele fala que aqui os parceiros deles resolvem as ocorrências deles entre eles. Por isso que não tem muitas ocorrências de torcedores, o quê? É do esquadrão. Então, a gente pede que quem foi vítima de qualquer torcida, procura aqui o GEPROD, que todos os fatos serão apurados. Agora, a conclusão do inquérito remete ao Poder Judiciário. Essas pessoas vão responder pelo quê? Isso. Todos os maiores serão indiciados pelos crimes de homicídio tentado, associação criminosa, o dano qualificado, mais a questão do menor no tocante à corrupção de menores. Muito obrigada pela sua participação. E sobre esse menor, né, Aloares, que na verdade não é maior, ele tem 18 anos e 4 dias, eu converso com o delegado Kelps, que é da DEPAI, para explicar um pouco para a gente como que é o procedimento, porque na verdade não foi feita uma apreensão, foi feito um pedido de internação dele. É isso? Boa tarde para o senhor. Isso. Em que pese ele ser um pessoa maior de idade, ser 18 anos e 4 dias, como você disse, ele praticou esses atos, né, quando o menor. Então, por isso, para evitar a impunidade, a legislação estendeu até os 21 anos, então ela é menor até os 18, mas ele responde até os 21 anos pelos atos que cometeu quando o menor. Então, por isso ele está sendo internado, tem 18 anos, mas está sendo internado, vai responder por uma medida sócio-educativa, até quando o juiz entender pertinente, para poder entender que foi resocializado, né. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Oloares. Obrigado, obrigado, viu Camila. E é muito importante isso, a denúncia, né, foi criado esse grupo, essa força-tarefa, que envolve aí polícia civil, polícia militar, para combater essas brigas de torcidas, que na verdade já provocou a morte de tantas pessoas em Goiânia e região metropolitana. Procure esse grupo especializado, porque uma coisa é o torcedor, a outra são esses bandidos travestidos de torcedores. Obrigado, viu Camila.